Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e veja bem galera hoje dia 3 de fevereiro de 2023 está se confirmando o que eu falei para vocês em vídeo no segundo semestre de 2022 em que a categoria cartão de crédito prático estava com seus dias contado e aí já estão anunciando já este fim desse cartão de crédito prático vou falar para vocês no decorrer do vídeo mas antes vou pedir você que não é inscrito no canal se inscreva no canal clica no sino para receber novos vídeos deixa o seu like o seu dislike o seu comentário e vai acabar o seu cartão de crédito prático mas a nova modalidade que eu vou falar para vocês tem que ter o crédito ou seja aqueles que tem o já hoje o cartão de crédito vai migrar é automaticamente para essa nova modalidade quando ele tiver já implementado aqui no Brasil então garanta agora o seu cartão de crédito por acaso quando você não tem cartão de crédito ok ou tem poucos cartão de crédito 1 ou 2 e quer ter mais um cartão de crédito garanta agora e aí eu separei link na descrição para você pedir um cartão de crédito bem conhecido que tem a fama de aprovar melhor e aí eu fui lá busquei para colocar para vocês tá é o link dos cartão de crédito dos cartões de crédito dos cartões de crédito que mais a prova mais popular não é desse entre todos eles e aí deixei lá no comentário fixado também deixei lá na descrição do vídeo bom eu separei para vocês tá porque como acabar o plástico cartão de crédito plástico aqueles conforme já falei no vídeo aqueles eles serão migrados você tem que ter um cartão de crédito para ser migrado automaticamente para essa nova modalidade então aproveita agora tá vamos lá galera é o seguinte hoje conforme eu tô falando para vocês dia 3 de fevereiro de 2023 tô gravando esse vídeo porque já tem noticiário então porque o presidente né do do banco central do brasil mais o ministro do planejamento ele está na verdade o ministro da fazenda mais o ministro da fazenda eles já estão já anunciando essa nova modalidade que já estava já para ser desde o ano de 2022 já estava já sendo implementado do que desde o segundo semestre em 2022 já tava já para implementar e aí é o seguinte como é que vai ser essa nova modalidade o pix conforme eu vou deixar aqui para você está o pix parcelado mas sem taça sem juros para o cliente que está pagando tá bom já existe é fixe parcelado sim existe fixe parcelado mas agora quem paga os juros é o cliente que está pagando não quem está recebendo mas estão já estão implementando ok então vendo que o seguinte como é que vai ser essas taxas já que não vai ser mais preciso filtrar pela maquininha né uns fala maquineta ou fala maquininha enfim aquele é o quando você insere o cartão tá dependendo da região do teu onde você mora não fala maquineta ou fala maquininha ou fala máquina de cartão de crédito enfim mas é a maquininha que valida né então aí não vai mais precisar dessa maquininha não vai mais precisar você tudo enviado via pix e aí o que vai acontecer o seguinte o logista vai arcar com a despesa das taxas que era antes no cartão de prático sem seria lá eles pediu até cinco por cento esse quem vai perder vai ser quem tá recebendo não quem está pagando igual é no picpay né no picpay se você passa lá o pix você vai pagar não é isso no recarga-pay também enfim outros aí que você consegue você vai pagar uma taxa que uma taxa altíssima conforme maiores parcelas mas você vai pagar já é nessa nova modalidade do pix que vai ser liberado porque agora não é liberado agora os bancos que estão fazendo isso as carteiras digitais que começaram fazer essa modalidade de pix parcelado então eles cobra juros altíssimo conforme eles querem lá as taxas deles mas quando tiver tudo ok legalizado e recebido o aval do banco central ele não vai mais poder cobrar essas alta taxa de quem está pagando mas sim a taxa de quem está recebendo tá e aí como é que vai ser você igualzinho parecido com o físico ou seja o cartão de crédito físico prático porque quando você for pagar a quem você está devendo ou né você comprou qualquer tipo de produto vai pagar a pessoa enfim quem está recebendo dor vai receber aquele valor ali na hora tá já descontado as suas devidas taxas na hora só que você que está pagando só vai pagar daqui a 30 dias isso se for na modalidade à vista digamos assim você vai no supermercado vai fazer uma compra tua compra deu mil reais por exemplo né aí você vai pagar aqueles mil reais tá aí a taxa quem vai pagar vai ser lá o lojista vai ser o dono do mercado lá que vai pagar não sei quanto é que vai ser essa taxa e você só vai pagar esses mil reais daqui a 30 dias em 30 dias e aí quando você pagar só vai pagar mil reais mesmo isso se for à vista agora se for parcelado você vai pagar um cada 30 em 30 dias igualzinho é no cartão de crédito aí digamos assim mil reais você vai dividir lá em duas vezes 500 e 500 você vai pagar 500 no mês daqui a 30 dias no outro 30 dias vai pagar mais 500 a taxa quem vai se virar vai ser quem está recebendo que é o logista ou qualquer uma outra pessoa que está recebendo esse valor deu pra entender assim será então conforme eu falei aqui pra vocês e se vocês quiserem ler mais ainda tá lá embaixo vou deixar a fonte aí você lê e tira aí as conclusões de vocês mas enquanto vocês estiverem lá na fonte passar pelos links lá na descrição peça logo o cartão de crédito de vocês porque só vai ser feito isso para quem já tem os cartões de crédito que vai ser migrado tá bom galera vai acabar o prático coitado de quem é das bandeiras de cartão né que avisa mas teca mergen coitado deles e coitado de quem é as empresas de maquininha né de as máquinas máquina de cartão de crédito coitado dela mas eu não posso fazer nada também vai ser agora vai acabar daqui a um ano dois não vai começar já a implementar esse ano segundo eles a informação deles vai começar a implementar essa nova modalidade esse ano ok agora como é que vai acabar os cartões aí eu já não sei já vai depender deles vai depender de um montão de coisas porque é desemprego na verdade vai ser várias pessoas sendo desempregado aí porque é a bandeira vamos ter que mandar pessoas embora vão ter os adquirentes que são as donas das máquinas aquelas empresas igual é a rede é a uol né que apaga e segura isso apaga seguro igual é o mercado livre é enfim dona das máquinas empresas de maquininha elas vão mandar pessoas embora porque ela não vai ser mais usada então e tudo isso tem que ser colocado aí na mesa para ver como é que vai ficar isso aí muito obrigado e essa é a informação desse vídeo valeu galera